Pode falar, vai, vamos divulgar o que o Vinicius falou Pô, tô em casa, o Neves cancelou a aula ontem à noite É, aí você fala pra esse nóia, fala pra esse nóia Eu não cancelei a aula porra nenhuma, filho da puta Ô seu nóia, eu não cancelei a aula nenhuma, só o prego Os caras que vieram atacar, que não viu o recado do grupo Se você quiser vir pra cá, pode vir, não tem problema nenhum não Você vai ser bem recebido, pode deixar Até pra copiar o trabalho do Danilo, você pode copiar aqui também, não tem problema Fala qual ele monta aqui, fala qual ele monta aí Cadê você, Vinicius? Entra aí no bagulho Paiasso Olha lá, Rodrigão, procura o Vinicius aí, velho, manda um recado pra ele aí Cancelou a aula Vou cancelar você, seu palhaço Vou cancelar você Olha aí Bora, um Vamos ver o cimento A primeira coisa que ele vai fazer Vamos separar aqui E ver que cara quer dizer que tem esse sistema Então, partindo dessa equação Ele se chama como mesmo essa equação, Celso? É, diferencial Hã? Do que? Do movimento Ah, freneu, né, velho? Freneu, né? Aham Ah, bom, não vem com governante do cacete Não tem nada de governante, não Governante da cadeia Governante eu dou, hein? É, meu parceiro Junto do meu amigo Para a solução Dois Que amassa Amorquecedor Quarenta e dois Mola 392 X igual a zero Então, vou dividir tudo isso aqui por dois Ou não, não precisa Calcular a frequência natural Então, a frequência natural Vai ser quem? K Sobre M Tendo a raiz Então Ômega M é igual Raiz de K sobre M K vale 392 A massa vale dois Isso aí vai dar um ômega M de quanto? 14 14? Exato? Isso Radiamos Por segundo Agora vamos ver Seguinte Que tipo de amortecimento tem aqui Então Vou fazer lá Delta Eu vou criar um auxiliar 2S quadrado Mais 42S Mais 392 Igual a zero Então O primeiro é o auxiliar A, B e C Vai ficar B ao quadrado Menos 4C Então o delta vai ser 42 ao quadrado 4 vezes 2 Vezes 392 Então o delta aqui vai dar 42 ao quadrado 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 4.328 8 vezes 392 3.136 3.136 3.136 3.136 Fazendo o 1.764 4 menos 3.136 Isso aí vai dar um grilled financiamento de quanto? 1.132 Menos 1.-1.372 O delta aqui For menor que zero O que vai acontecer? S12 Menos B Mais ou menos a raiz de delta Sobre duas vezes A Então S12 Ele vai ser Menos 42 Mais ou menos A raiz de menos 1372 Sobre Duas vezes a massa A massa é 2 e 2 vezes 2 Então S12 Vai ser igual Menos 42 Mais ou menos Percebe que é uma raiz do número negativo Então a gente vai fazer isso aqui Positivo O número que está lá dentro E ao invés de usar o negativo A gente vai usar J É um número complexo Sobre quatro Agora tira a raiz de 1372 Quanto que dá 37,04 37,04 Menos 42 Mais ou menos 37,04 J Dividido por 4 Então quanto vai dar Então quanto vai dar essa divisão maior S12 é igual 42 dividido por 4 10,5 Menos 10,5 Mais ou menos Mais ou menos 37,04 Dividido por 4 9,26 9,26 J Então a gente comprou Quais são as raízes Vamos ver Uma pergunta aí Vou tocar Vou tocar Queira 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 Beleza? Então, vamos tocar. Então, com aqueles valores que nós temos ali, a gente vai construir o diagrama. Então, no diagrama, esse horizontal é parte real, esse vertical é parte marginária. Então, na raiz, a parte real está aqui, essa é a parte real, e essa aqui é a parte marginária. Então, a parte real sempre é o primeiro número ali que dá. Primeiro número. Que vai somar ou subtrair do valor que é o valor imaginário que está aí com o J. Só que você não pode misturar uma coisa com a outra, né? Esse valor multiplica o J que vale menos 1, né? Isso. Então, ali o que vai acontecer é, vou pegar o valor da parte real, eu vou representar o valor da parte real no eixo horizontal. Então, menos 10,5 é a parte real. Então, eu venho aqui, marco ele aqui, ó. Menos 10,5. Aí, tem uma parte marginária. Ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. Então, a parte positiva está aqui, a parte negativa está aqui, ó. 9,26 positivo. 9,26 negativo. Vou puxar esse cara até ali em cima. Vou encontrar isso aqui. Vou puxar esse cara até aqui embaixo. Vou encontrar isso aqui. Então, o cara que está na horizontal, que é esse cara aqui, ó. Ele vale fator de amortecimento vezes frequência natural. Como ele está no lado esquerdo, negativo. O valor dele é quanto? Não é 10,05? Não é isso? Menos 10,05? Pensar em como foi a diferença natural? Já? Já? Foi? Não foi 14? Não. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Menos fator de amortecimento vezes 14 é igual a menos 10,05? Negativo aqui, negativo aqui. A resposta vai ficar positiva. 10,05 dividido por 14. O fator de amortecimento é igual 0,75. 0,75. Isso é fator de amortecimento. Aqui não tem nada a ver com o coeficiente de amortecimento. Não tem nada a ver com o coeficiente do amortecedor. Esse aqui é o coeficiente do amortecedor. Esse aqui é o fator de amortecimento. Então, ele está mostrando que realmente ele é sub-amortecido. Tá? Bom, então a gente comprou o fator de amortecimento. O que mais a gente consegue tirar desse gráfico? Ó, vou puxar aqui, vou fechar um triângulo aqui. Tá? Vou tirar esse triângulo daqui e trazer ele para trás. Pode ver com o triângulo. O letângulo que nesse capítulo vale 10,5. Nesse capítulo vale 9,26. Eu preciso encontrar essa hipotenusa aqui. É o somente conferir se é verdade mesmo ou não. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí porque foi a coisa que mais vocês erraram na prova. Fala, Kaique! Cadê a Carol, picareta? Maradones, Maradones não tem não tem Instagram. Instagram dela foi confiscado pelo governo chileno. Trocaram troco num chapéu Panamá. Não é Maradones? Bom. A gente vai usar a hipotenusa para conferir. Isso. Nesse caso, sim. Então, vamos lá. Vai encontrar essa hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado vai ser quem? O capeta ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, 926 ao quadrado dá quanto? 1.372. Não? Está louco? Não dá isso aí, não. Não dá? 926 ao quadrado? 85,75. 85? 1,75. 7,5. 10,5 ao quadrado? 10,5 ao quadrado? 110,25. 110,25. Juntamos um com o outro. Dá para o outro. Tirando a rei, né? É. Dá para o 196. Então, H ao quadrado é igual a 196. H vai ser a raiz disso. 14? 14. O que é o 14? É o... Frequência natural. Então, a hipotenusa vai ser a própria frequência natural. Então, no cateto, essa frequência está em radiando, né? Radiando por segundo. Então, a frequência natural tem hipotenusa. O cateto, que no caso aqui, vai estar relacionado a esse cara, que é o 10,5. É o fator de acontecimento vezes a frequência natural. E esse cara aqui é quem? Esse cateto, ele vale frequência natural acontecida. Ômega N vezes raiz de 1 menos fatura de acontecimento ao quadrado. Então, esse cara vai ômega A. Ômega A frequência acontecida, então. Isso. Ômega A, frequência natural amortecida. Se eu pegar esse ângulo aqui, ângulo θ, fazer o seguinte, coseto de θ, quem é coseto? Cateto adjacente ou cateto oposto? Exposto. Não. O seu é adjacente. Adjacente por hipoterusa. Dividido pela hipoterusa. É 14. O que a gente fez? É a raiz ali é... Adjacente pela hipoterusa. Encontra o fator de amortecimento. Então, quando você fizer o arco do centro desse ângulo, você está encontrando também o fator de amortecimento. ali, 1 menos se quadrado é uma fórmula, sempre vai ser. Aqui? É. Maiz de 1 menos fator de amortecimento no quadrado. Pra gente achar a frequência dele, né? A frequência natural amortecida. que aí não consegue passar o gráfico, né? Nem precisa. Aqui no caso do gráfico, a gente vai fazer a chance aqui. Aqui ali dá... Meu, o Celso pra explicar a revisão, Carlão, não faz isso comigo não, velho. A cola, velho. Tranquilo? Então, vou deixar salvando esse aqui e volto pra fazer mais um e passar a régua. Beleza? Avisa a Maradona aí no grupo aí que eu vou colocar também lá no YouTube. Já volto. E aí E aí Obrigado.